Oi gente, tudo bom com vocês? Me chamo Larissa Azevedo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E já vai se inscrever no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificação Deixa muito like, vai me ajudar muito e me segue lá no Instagram que é o Larissa Azevedo Underline OFC E no vídeo de hoje, tô indo lá fazer a compra do mês, finalmente! Esse ano, gente, eu acho que eu fiz compras uma vez só e aí eu tô indo fazer hoje porque realmente tá precisando muito Não vou comprar muita coisa porque eu tô indo sozinha, tá? Porém, eu vou comprar o que eu tô mais precisando e aí eu mostro tudo pra vocês Tô indo pra lá agora, vou chamar o Uber e chegando lá eu falo com vocês também Acabei de chegar aqui no mercado, ó E aí eu vou indo por área, por corredor, sabe? Começo o primeiro corredor, vou pegando o que eu preciso Eu acho assim mais fácil, consigo observar tudo e trazer o que eu realmente tô precisando E não esquecer de nada, né? Mas é isso, gente, peguei aqui o carrinho Eu sempre começo pelo grosso, tipo arroz, feijão e aí eu vou levar esse máximo aqui, que é o que eu mais gosto E aí ele tá bem caro, gente, R$8,29 Tem um com o Brasil também que eu gosto, tá o mesmo valor E esse que caldo aqui eu até pensei em levar Meu Deus, caiu Gente, caiu tudo Ai, peraí, gente Ai, eu tô muito desastrada, cara, tá hoje tudo Ó, como eu tava falando, eu até pensei em levar o que caldo Porque uma vez eu usei, ele é bom E aí ele tá R$6,50 Mas achei melhor levar o máximo mesmo, que eu tô acostumada E aí eu peguei três, ó Gente, tá o negócio caindo, não quer ficar quieto não Ó, peguei três, três quilos De arroz eu vou levar esse aqui, ó, com o Brasil, que tá mais barato do que eu gosto Que tá R$22,75 Eu gosto desse aqui também, mas tá R$24 E gosto desse aqui, mas também tá R$24 E esse tá mais barato E aí eu vou levar Esse aqui Tá mesmo, amiga Vou levar também farinha Eu quero, sem fermento Esse aqui mesmo Ó, rosa branca Tá R$4,85 Ó, vou pegar esses três pão de chão aqui Por R$11,50 Eu acho eles muito bons Eu gosto bastante Vou pegar um Perfect também R$3,40 Aí eu peguei papel toalha Gente, eu não vou gravar tudo Porque em casa eu mostro o melhor pra vocês, tá? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto